A casa é conhecida sobretudo por a sua grande coleção de papéis pintados panorâmicos. Parte da casa data de 1300 e poucos. A casa, digamos que a parte mais recente da casa é de 1850 aproximadamente. Nós temos a maior coleção de papéis panorâmicos da Península Ibérica. Esta coleção que nós vamos ver aqui são papéis holandeses, uns deles, e os outros são franceses, aproximado de 1800 e poucos. Eu convidava-os, portanto, a darmos uma vista às salas e a vermos os papéis. Nós, normalmente, logo a seguir ao pequeno almoço, propomos às pessoas fazer uma pequena visita guiada à casa. Mostramos as coleções de papéis pintados. Neste caso, estamos aqui numa sala que é a Sala da Índia. Isto é um papel francês da coleção do Zoubert. Aqui atrás de mim temos o elefante com o marajá. E os pigmentos, as cores destes papéis, apesar de serem centenários, estão em muito, muito boas condições. Normalmente são sítios que algumas pessoas conhecem e que gostam de ver como eram há cento e muitos anos. Este quarto é um dos quartos mais emblemáticos da casa. É um quarto que tem uma cama indo-portuguesa, um dos quartos que é mais requisitado. Nós temos oito quartos aqui na casa e estamos a fazer turismo de habitação há mais ou menos 20 e tal anos. E tem corrido muito bem neste momento. Estamos, por exemplo, hoje estamos a casa completamente cheia. E as pessoas têm apreciado muito estar aqui. Ao mesmo tempo, este ano optámos por fazer uma espécie de reestruturação. Introduzimos, fizemos alterações nos quartos, pequenos pormenores que as pessoas quando viajam aprecia, com intersecadores e coisas assim. E realmente parece que não, mas tudo isso ajudou este ano a aumentar um bocadinho a nossa taxa de ocupação. Temos, sobretudo, clientes internacionais. Temos clientes do Norte da Europa, Estados Unidos, Canadá e alguns espanhóis. Os clientes nacionais normalmente vêm menos. Digamos que temos uma cota de 5% de clientes nacionais. Neste momento estamos aqui na varanda, que é um espaço que é muito utilizado pelos nossos hostes. Até porque acabamos por organizar muitas coisas aqui. Os pequenos almoços são feitos aqui. Alguns jantares à luz da vela também são feitos aqui. Portanto, é um espaço, ainda por cima, que tem uma rede wireless, em que muitas pessoas às vezes estão cá fora com os computadores. E, portanto, é um espaço que é muito aproveitado pelos nossos hostes. Este espaço foi redecorado, portanto, o ano passado. E, portanto, fizemos aqui umas alterações e as pessoas realmente apreciam muito estar aqui. Terminamos aqui a nossa visita. Espero que tenham gostado do que viram até agora. Isto é um espaço, para mim, os mais bonitos que nós temos aqui. Temos a natureza e temos esta janela por cima, que realmente, para descansar, é o sítio ideal. E fica à espera que nos venham visitar. E inclusive, para descansar, é o sítio ideal. E aí E aí E aí E aí E aí